Artístico High quality music Como manda a lei Em caso de separação A divisão de bens por igual Então divida o seu coração Todos beijos, amassos Carinhos que eu te dei De vida, só mais um pouco Quero sentir A tua família não sabe o que você tá a mitad Não pode falar pra você me deixar Eu quero a minha parte A minha parte, eu quero a minha parte A minha casa leva Todos caros leva Eu vou gritar pra todo mundo ouvir o que eu preciso E você E eu quero a minha parte Que eu quero a minha parte Todo meu dinheiro leva Tudo que quiser leva E eu só quero você do meu lado para sempre A tua família não sabe o que você tá a mitad Não pode falar pra você me deixar Eu quero a minha parte A minha parte, eu quero a minha parte A minha casa leva Todo estar leva Eu vou gritar Todo mundo ouvir o que eu preciso de você Eu devo dizer Minha parte, eu sou você Minha parte Que eu quero a minha perfectura Minha parte Que eu quero a minha parte Que eu quero a minha fine Eu quero, me apartei Quero, quero, quero Me apartei, que sou você Me apartei, que sou você Me apartei, que sou você Sonida, en tonida Que yo really te love Los que tuviolam Sonida, en tonida E Los que tuviolam Artístico Music Sabe, eu te aprecio há muito tempo como mulher E tenho feito amor contigo à distância, tu não sabes E se eu gasto sabão, mas eu gasto porque eu sei que tu vales mais És uma mulher perfeita, a verdadeira obra de Deus E o meu coração agora tá a bater, só quero aceitar já perceber Que tal a gente começar a namorar? Eu quero fazer de ti a mulher mais feliz do mundo Quero dizer baixinho pra te ouvir do que eu Quero sentir esse danone e ver-te repetir o meu nome Quando não aguentares de prazer, eu quero dar um beijo na tua boca Quero sentir um beijo na boca, te dar amor de forma louca E dividir por dois no mesmo quarto, te amar em todo canto Nada, desde onde andavas? É que eu procurava e não via igual E eu já andei de norte e centro e sul Norte e centro e sul Nunca vi uma mulher como tu Quero sentir esse danone e ver-te repetir o meu nome Quando não aguentares de prazer, eu quero dar um beijo na tua boca Quero sentir esse danone e ver-te repetir o meu nome Quando não aguentares de prazer, eu quero dar um beijo na tua boca Quero sentir esse danone e ver-te repetir o meu nome Quando não aguentares de prazer, eu quero dar um beijo na tua boca Quero sentir esse dano e ver-te repetir o meu nome Quando não aguentar este prazer, eu quero dar um beijo na tua boca Quem mandou você se voar, vão te amar pra vida toda Será perfeição, te juro eu Quero mais, é pelo volar, casar, tocar o teu corpo e dar repelo, alça-te Oi, vem, 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 vem Quando não aguentar este prazer Quero dar um beijo na tua boca Quero sentir esse dano De ver-te repetir o meu nome Quando não aguentar este prazer Quero dar um beijo na tua boca Adoro tocar tua bochecha brincar contigo Ella é minha boneca chuc-chuc-chuc-chuc No aguento nada contigo Ninguém me toca quando começo a falar de ti Minha saliva tem se apanha um dendema Ei, ei, não aguento nada contigo Eu vou te fazer tocar o céu Rezalo mal é o meu vizinho Acredita no meu desejo Ora me sei se vai beber conosco Se uma bebe que me amou Amou, amou Amou, amou What else? Que tal casarmos amanhã? Casa comigo entre chaca noé 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 É o amor que nos separei Vou lutar pra reparar Todas as brigas que tivemos E te dar mais amor E se algo mal te acontecer Eu ligo pra Deus, tem que descer Se eu ver a fava te curar Não há como, não há como negar Ai amor, amo amor Amo amor What else? Que tal casamos a manhã? Casa comigo, tá chata na we 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 Casa comigo, tá chata na ué M.I.S. Artística Eu sou do tempo que o pão dava cinco contos Passei, passei por coisas que ninguém me contou Conheci mulheres e mulheres que só vinham a me chular Mas nenhuma delas tentou me ensinar a viver como homem Ai Deus, ouviu minha oração E me deu você como proteção E no meio de tantas mulheres tu és a mais gostosa No meio de tantas mulheres eu escolhi a ti, ó, te ver Diante de Deus eu prometo te dar amor Até você em mim Diante de Deus eu prometo Casar você Como podes ver Diante de Deus eu prometo Te dar amor Até você em mim Diante de Deus eu prometo Casar você Como podes ver O meu dever é te amar e te amar e te amar e sempre te amar O meu dever é de colocar o mel nesse teu dedo Então toma Então toma Diz-me se aceitas casar comigo, bebe Então toma Diz-me se aceitas ser minha esposa, bebe No meio de tantas mulheres tu és a mais gostosa No meio de tantas mulheres eu escolhi a ti, a ti, bebe E aqui de Deus eu prometo Eu prometo Te dar amor Até você render E aqui de Deus eu prometo Casar você Como podes ver Como podes ver Como podes ver E aqui de Deus eu prometo Eu prometo Te dar amor Até você render E aqui de Deus eu prometo Casar você Como podes ver E aqui de Deus eu prometo E aqui de Deus eu prometo E aqui de Deus eu prometo Te dar amor Por fé wie Quando Eu sei Música Música Minha mulher não se curou Falou pra essas amigas que sou bom de cama Ela não se curou Xingou pra todas elas que lhe dou grana Ela não se curou Falou que sou romântico demais Ela não se curou Falou que dou lhe rancho de 5 mil a cada sexta São vivas e não morro Minha mulher não ouviu esse ditado Agora todas querem ter essa ruzura que ela te viu Culparo sou eu, sou eu, sou eu Culparo sou eu, acho que não sou eu Culparo sou eu, sou eu, sou eu Culparo sou eu, acho que não sou eu Minha barriga de ser fecha encanou Até o momento que falaste que eu tinha sex, baby Tudo em mim nessa vida mutu Te acordou a sofrer Será que não é como conseguir Se pegar um pouco? Será que não é como me sentir Se enfadar nos olhos? Acorda tudo a sentir A sério tudo a sentir Toda mulher que me tem A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é de quem? Minha mulher não ouviu esse ditado Agora todas querem ter essa ruzura que ela te viu Culparo sou eu, sou eu, sou eu Culparo sou eu, sou eu, sou eu Culparo sou eu, sou eu Culparo sou eu, sou eu Acho que não sou eu Culparo sou eu, sou eu Culparo sou eu, sou eu Eu acho que não sou eu Culparo sou eu Eu sou eu Culparo sou eu Eu acho que não sou eu Culparo sou eu Eu sou eu Eu sou eu Culparo sou eu Eu acho que não sou eu Culparo sou eu Eu sou eu Jovem, culpado sou eu Jovem, acho que não sou Hey, hey, hey Artístico Dream Boys Hey, hey, hey High quality music Pra começar Tenho medo de namorar E pra piorar Os seus gostos não são os meus Preciso de um tempo pra conhecer Se calhar pra me convencer Que a mulher certa para mim É só você que não vou sofrer Vivo com a família aqui em casa Não quero problemas Não quero acordar de manhã Ficar a me aflamar Valter e me atrego O que tem na mulher Quero ter certeza Que é você a mulher que Deus me tem Tens a carta da euforia na mão Tens a carta da euforia na mão Pense, pense, ficas ou vais Já te mostrei Já te mostrei o meu filho Quero saber se isso nunca sou o seu Tens a carta da euforia na mão Pense, 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 ficas ou vais Pense, pense, ficas ou vais Já te mostrei o meu mundo Quero saber se isso nunca sou o seu Se me queres do jeito que eu sou Se o meu mundo nunca sou o seu Eu sou um cara, é sério Vais meter o pequeno almoço tipo serial Chega de birra, isso não é imperial Essa espera já tá velha, vai acabar no beiral E se não queres, baby, há quem queira E se deixares, I will make you better Tens a carta da euforia na mão Pense, pense, ficas ou vais Já te mostrei o meu filho Quero saber se isso nunca sou o seu Tens a carta da euforia na mão Pense, pense, ficas ou vais Já te mostrei o meu filho Quero saber se isso nunca sou o seu Tens a carta da euforia na mão Pense, pense, ficas ou vais Já te mostrei o meu filho Quero saber se isso nunca sou o seu Tens a carta da euforia na mão Pense, pense, ficas ou vais Já te mostrei o meu filho Quero saber se isso nunca sou o seu Artístico High quality music G.S. on the beat Por favor, falem com ele Falem com ele Falem Falem que eu a quero, eu só não sei como dizer Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a amo, ela só tem que me entender Eu não sei onde é que eu falei Eu já tentei conquistar essa mulher Mas é que não é fácil falar com uma mulher assim Ela é muito linda, até parece que não pisa o chão Confesso quando a vejo, ela me causa convulsão A minha mente muda, começa a criar confusão Falem com ela e digam que eu lhe amo A minha mente sofre, juro não aguento Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a quero, eu só não sei como dizer Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a amo, ela só tem que me entender Todos mostram o que eu já tentei, mas não deu Mandei-lhe várias cartas no correio, não leio A sério, já não sei como gerir esta situação A minha alma chora, acho que vou voltar ao céu Ela é minha deusa, meu bombom que anda fora da caixa Meu coração pesa, quando sente que ela tá longe de mim Eu quero que o mundo todo esteja aqui agora Para lhe informar que eu amo Falem com ela e digam que eu lhe amo A minha mente sofre, juro não aguento Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a quero, eu só não sei como dizer Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a amo, ela só tem que me entender Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a quero, eu só não sei como dizer Por favor, falem com ela, falem com ela, falem Falem que eu a amo, ela só tem que me entender Falem que eu a amo, ela só tem que me entender A Série eu perdi forças Já não queria continuar Me dê conta Que a minha vida estava no fim Tudo que eu fiz Com mulheres virou contra mim Hoje ninguém acredita mais em mim Mas se tu me aceitar Juro que tudo vai ficar bem por aqui Ai, eu vou ficar happy Bota mais é com força Pra segurar-me, pra sempre Ai, eu não te quero Chega, deixa chão Guarda por um bonza Amar assim, não Não aceito Que tu me venhas banquear Esse teu jeito Quem é que tu queres enganar? Baby, baby Melhor prestar atenção Se não és tu Quem vai comer na minha mão Mulheres como eu São um ano um milhão Não repete a história Ai, eu vou ficar happy Bota mais é com força Pra segurar-me, pra sempre Ai, eu não te quero Chega, deixa chão Guarda por um bonza Amar assim, não Ai, eu vou ficar happy Bota mais é com força Ai, eu vou ficar happy Bota mais é com força Ai, eu vou ficar happy Bota mais é com força Ai, eu vou ficar happy Bota mais é com força Boa questão Depois de tudo O que eu fiz por ti Não temos nada Nada pra falar Arruma as malas e podes passar Amigo Giulio, eu sou com famba Você me aceita, meu amor Quero cuidar de você para você Amigo Giulio, eu sou com famba Eu me aceita, por favor Eu sou louco, eu sou com famba Sucufamba Anico Giulio, eu sou com famba Artístico Hey Vim agradecer Por tudo que fizeste e fazes por mim E reconhecer Que de facto não és uma mulher qualquer Todo mundo dizia aqui Que tu és bem si, que não és pra mim Agora deixo com meus olhos O que muitos não vêem em ti Tu és uma mulher com força Aquela que só uma é um milhão Humilhas quando andas, humilhas quando falas És uma princesa quereira Mulher E tu sabes amar És a única Que me faz ver bem E eu tenho orgulho em dizer que sou teu marido Me dá motivos pra dizer em que eu amo Amor, eu te amo Amor eu te amo Ti amo Amor eu te amo Eu te amo Amor eu te amo Ti amo A minha avó me falou Que mulher assim não é pra qualquer um Eu nequei Le falei que sou o tempo Pode ditar o que somos Baby Você é boa Batalhadora Eu tenho orgulho Em dizer que sou Eu tenho orgulho Em dizer que sou Eu tenho orgulho Em dizer que sou Te amo Amor eu te amo Eu te amo Amor eu te amo Te amo Amor eu te amo Te amo Eu te amo Te amo Amor eu te amo Te amo Eu tenho orgulho Em dizer que sou Teu marido Me dá motivos Pra dizer em Viva Amor eu te amo Te amo Amor eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, amor eu te amo, te amo Artístico High quality music Quando eu construí, falaram que eu não ia conseguir Pois blocos estavam caros, cimento estava caro, tudo estava caro para mim Mas a vontade estava em mim, eu lutei e consegui Hoje tenho um palácio, tudo organizado, tudo organizado E foi assim, quando eu conheci minha mulher Lutei, lutei, amei, amei, hoje somos felizes Só quero que saibam que o amor é mesmo assim Que ama mais, é amado mais Agora os mais velhos só falam só Estamos levando Estamos levando Nós vamos levando Para o próximo Nós vamos levando Estamos levando Nós vamos levando Tudo isolado Nós vamos levando para o próximo Diziam que eu não tinha futuro contigo Que não podia ser mais que um amigo E hoje são os primeiros a aplaudirem Hoje são os primeiros a assumirem Vale me acertar Vale me patrocinar Chaco, nio, baça e gachai Nilo, zongo, agetai Batata, minam, uaçaia, xotala Mas o meu amor é maior que tudo isso De corpo e alma eu entrei em meu compromisso E hoje estamos no primeiro andar Amor e paz abundam no celular Oh! O que é bom? T Barnabas? Amor é mais claro T PS, o que é a BARRE? Hum, hum, hum A CIDADE NO BRASIL 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 Artístico, socorro Estou a pedir socorro, estou a pedir Não é sempre que vamos ter o que queremos Há que acostumar e aceitar o que podemos Tolo fui eu em pensar em te mudar Enquanto você já escolheu o seu caminho Tens prazer em me fazer sofrer Tens prazer em me ver morrer Aos poucos nas tuas mãos Eu não sei o que te fiz Socorro, socorro, socorro Eu tô a sofrer Não sei mais onde irei correr Socorro, socorro, socorro Eu tô a morrer Aos poucos nas tuas mãos Estou morrendo pouco a pouco Está duro, eu penso, socorro Dizem que ela não presta Mas eu dou pra sua torça Já tentei, mas eu não posso Ela gosta o que eu não gosto Dizem que ela, sai com o vez dela Socorro, socorro, socorro Eu tô a sofrer Não sei mais onde irei correr Socorro, socorro, socorro Eu tô a morrer Aos poucos nas tuas mãos Socorro, socorro Socorro, socorro Socorro, socorro, socorro Eu tô a sofrer Eu tô a sofrer Não sei mais onde irei correr Socorro, socorro, socorro Eu tô a morrer Aos poucos nas tuas mãos Socorro, socorro, socorro Eu tô a sofrer Não sei mais onde irei correr Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Eu tô a morrer Aos poucos nas tuas mãos Socorro, socorro 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 Eu não sei se é Pedro Mundo Mas eu quero que seja assim Me liga toda hora Para o love não ter um fim Manda mensagem para mim Seja chata, eu quero Discuta com todos meus amigos Lhes bata, se me levarem Eu só quero servir a ti Você é meu Eu só quero viver pra ti E nunca te deixar de ir Vada minha conta Adoro quando compras nova roupa Eu te quero toda hora Porque você é minha garota O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes As amantes O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes As amantes As amantes As amantes As amantes Fumba, fumba Que é o homem que vai casar agora Fumba, fumba Que é o homem que vai ter filhos fofos Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Por isso eu Digo Invada minha conta Adoro quando compras nova roupa Eu te quero toda hora Porque você é minha garota Porque você é minha garota O amor pra mim Não existe ser você Curtição pra mim Não faz sentido ser você As amantes As amantes Somate, somate, somate Somate, somate, somate Somate, somate, somate Somate, somate, somate Somate, somate O amor pra mim não existe ser você Curtição pra mim não faz sentido ser você As amantes As marantes O amor pra mim não existe ser você Curtição pra mim não faz sentido ser você As amantes As marantes As marantes As marantes Artístico Music Um tomulo, um tomulo, um tomulo As marantes As marantes Em tomulo, um tomulo, um tomulo O amor pra mim não faz sentido ser você O tomulo, um tomulo, um tomulo O amor pra mim não faz sentido ser você O tomulo, um tomulo, um tomulo Um tomulo, um tomulo, um tomulo O amor pra mim não faz sentido ser você O tomulo, um tomulo A minha mama Que tô na cama Não consigo levantar E eu humildemente Com essa vontade que tenho De vencer na vida Falei pra minha cota Minha neta chicota Me atrapalha com cores Me atrapalha com rabos Esqueci O que me levou a secar Aqui Me atrapalha com cores Me atrapalha com rabos Esqueci O que me levou a secar Aqui Insomulo 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 Aba vasatibakuta Arripasi Insomulo 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 Aba vasatibakuta Arripasi Insomulo Artístico Music Mas como vou falar contigo Se não me atendes Que custou Parla pra mim Que já não dá Por que me cifra Por que me cifrao Por que me matregou Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Amor eu volto Por que eu sei que isso acontece Por que eu sei que isso acontece Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Amor eu volto Por que eu sei que isso acontece Não me cifrao Por que me matregou Por que me matregou Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Amor eu volto Amor eu volto Por que eu sei que isso acontece Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Amor eu volto Por que eu sei que isso acontece Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Quero te dizer que se tiveres um espaço pra mim Amor eu volto Por que eu sei que isso acontece Não só comigo